Fala meus amigos, tudo bem? Tá querendo comprar um fazendão grande, com preço baixo, condição de pagamento, numa região agrícola aqui do estado de Tocantins? Dá uma olhada nessa fazenda espetacular de 6.344 hectares, ou seja, 1.300 alqueirões que eu vou apresentar aos senhores. Uma fazenda grandiosa, fazenda com preço baixo, condição de pagamento, fazenda agrícola, uma região já com grandes agricultores operando por aqui, fazenda ecologística excelente, apenas 140 km da capital do estado, um fazendão. Assista até o final desse vídeo, se ficar algum adulto ou você quiser obter maiores informações, ou encaminhar logo uma negociação, me chamem em particular, estarei à sua disposição. Já podemos dizer aos senhores com tranquilidade que a região que essa fazenda está inserida é uma região de agricultura consolidada. O entorno dessa fazenda, os vizinhos de cerca dela, são todos na agricultura. Região já bem estruturada, com a logística excelente. Essa fazenda, ela está apenas 20 km da cidade mais próxima, que é Lagoa do Tocantins, e apenas 160 km da cidade de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins. Então são 20 km até Lagoa do Tocantins, depois 140 km até a capital do estado do Tocantins. Uma região bem desenvolvida. Para sair dessa fazenda, da Lagoa do Tocantins, para você chegar até Palmas, você vai passar ali na região das Chapadas de Buritirana, região que já tem os cílios, armazéns, tem tudo o que o agricultor precisa para desenvolver a sua atividade com segurança, sabendo que ao seu redor tem o suporte que ele precisa para poder entregar os seus grãos, para ter profissionais para auxiliar na lavoura, no momento da manutenção dos maquinários, enfim, meus amigos, é uma região extraordinária, excelente para você investir, que tem um regime de chuva extremamente satisfatório, chuvas ali na casa de 1.800 mm, dá para você fazer uma safra muito bem feita, com segurança, fazer uma safrinha, é uma região top. E a fazenda é uma fazenda de ótima qualidade, uma fazenda que tem 6.344 hectares de área total, o equivalente a 1.300 alqueirões, uma fazenda muito bem estruturada, já tem 1.000 hectares formados na pastagem, com solo todo corrigido, pronto para você chegar plantando. A correção que foi feita nela, é a correção para a área de lavoura, e a pastagem que está nela, é uma pastagem que está ali para produzir matéria orgânica, para beneficiar esse solo. É um solo dentro desses 1.000 hectares, para você chegar plantando esse ano agora. É uma oportunidade de tanto, e não é só esses 1.000 hectares não, você vai chegar, tem mais 1.500 hectares, que o proprietário está quebrando, já está enleirando, já está juntando, já está deixando tudo organizado, também para poder começar os trabalhos de plantio, de correção de solo esse ano ainda. Então você já tem 1.000 para chegar plantando, que já está todo corrigido, e 1.500 para você chegar, dando o acabamento final para plantar também. Fora isso, a propriedade oferece o restante permitido em lei, que é mais uns 1.000 hectares, para você fazer a abertura, e começar o trabalho de organização dessa terra, para você plantar. Então, meus amigos, ao final, essa fazenda vai te entregar uma área total, para plantio, de aproximadamente 3.500 hectares. É um volume de terra, muito bom, para um investidor potente, que quer construir um projeto grande, um projeto sólido, em uma região bem desenvolvida, próximo da capital do estado, que é próximo da cidade de Palmas, aí no estado de Tocantins. uma região que te dá segurança de chuva, segurança em termos de desenvolvimento industrial, no entorno dela, para você ter o suporte que você precisa. Esse volume de terra, é 3.500 hectares de área útil. É um volume que justifica o investimento para a estruturação completa da fazenda, para você ter um conjunto de maquinários, uma frente operacional de funcionários, dedicada exclusivamente para essa fazenda. Atualmente, a fazenda tem uma infraestrutura muito boa, ela tem uma casa, ela tem energia trifásica dentro da estrutura dela, ela tem um barracão bem grande, todo fechado, para você guardar maquinários e insumos agrícolas. Nas laterais desse barracão, ele tem algumas áreas cobertas, apenas cobertura, para você guardar também maquinários, os implementos agrícolas, para você manejar ali no seu dia a dia. Um barracão amplo, que te oferece diversas possibilidades para te auxiliar no trabalho da agricultura. Tem também uma oficina, já instalada ali, trabalhando à disposição do proprietário, tem um curral, caso você queira integrar a agricultura com pecuária. É uma fazenda extraordinária, sendo disponibilizada para venda, lá no estado do Tocantins, numa região de ótima qualidade, mais ou menos. Nós estamos falando de uma região no entorno da capital do estado, que é o município da Lagoa do Tocantins, um município já desenvolvido em termos da agricultura, e também um município desenvolvido em termos de pecuária. Um município que tem múltiplas aptidões, e está lá pronto para você chegar trabalhando e te oferecendo condições auxiliares para você desenvolver um trabalho bem feito dentro da sua fazenda. Fazenda extraordinária, com tamanho top, 1.300 ao queirão, e o proprietário já adiantou que está aberto para poder fazer uma condição de pagamento para você sair satisfeito, meus amigos. Ele exige hoje 30% de entrada, 30% do valor total de entrada, e o restante ele divide em até 5 anos. Esse restante é algo que vai te ajudar muito para você poder pagar prestações suaves sem te apertar. São 70% do valor total dessa propriedade para você dividir em 5 anos. É um benefício tanto para um agricultor que quer chegar em uma área grande, comprando e trabalhando, e pagar a fazenda com a produção dela. Essa é uma fazenda de oportunidade, que tem condição de pagamento para você chegar trabalhando, produzindo e pagar ela com ela mesma, com a produção dela. Lá no estado de Tocantins, não é região excelente, que é a região da Lagoa de Tocantins. Fazenda de oportunidade, vou deixar na descrição desse vídeo mais informações sobre ela e o valor total dela, para você ter essa noção. Está na descrição do vídeo o valor total. Vamos, meus amigos. Corre lá, dá uma olhadinha e veja mais sobre como vai ficar o pagamento dessa fazenda. Estarei à sua disposição para a gente falar melhor sobre ela. Para isso, eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Vou deixar também um QR Code aqui no canto dessa tela. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ser redirecionado para o meu particular. No particular, a gente vai poder falar melhor, eu vou poder te apresentar mais detalhes dessa fazenda. E aí, com certeza, nós vamos alinhar para a gente encaminhar uma proposta e fazer um bom negócio, meus amigos. Não perca tempo. Essa é uma fazenda boa, que merece atenção, que merece ser visitada. e o proprietário está aberto para fazer negócio. Vamos fazer proposta, porque negócio desse jeito aí, proprietário decidido a vender, tem poucos no mercado. O proprietário é gente boa, empresário forte, que quer vender a fazenda dele. Peço aos senhores que se inscrevam nesse nosso canal. E se você quiser fazer alguma crítica, deixar alguma sugestão, escreve aí nos comentários. Fica à sua disposição. Sucesso, forte abraço e até a próxima. Música 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 Música